A contribuição do movimento feminista anti-pornografia e anti-sadomasoquista para o pânico moral que fermentou a cena política estadunidense naquele momento. Entendendo a sexualidade como vetor de opressão, Rubin propõe esquematicamente a hierarquia do sexo, em que tanto o reconhecimento quanto a estigmatização dos indivíduos é feita a partir dos seus comportamentos sexuais. Nas palavras da autora, a legislação sobre o sexo é o instrumento mais implacável da estratificação sexual e da perseguição erótica. O Estado intervém sistematicamente no comportamento sexual, em um grau que não seria tolerado em outras áreas da vida social. Os exemplos dessa fiscalização e escrutinização do Estado sobre as sexualidades trazidas por Rubin têm uma atualidade impressionante. nesses processos, as leis que cerceiam o sexo são naturalizadas e justificadas como uma resposta ao avanço da imoralidade e da balbúrdia. Mas, acompanhando a autora, vemos que a maior parte do controle social sobre as populações sexuais dissidentes é extralegal. Isso significa que a principal vigilância sobre essas pessoas se dá no dia a dia, nas conversas de botiquim, nos grupos familiares de WhatsApp, nas entrevistas de emprego, na escolha das palavras para compor as manchetes de jornal. Tomemos o trabalho sexual como exemplo. Como afirma a autora, a legislação sexual proíbe severamente a mistura entre sexo e dinheiro, exceto no matrimônio. A ilegalidade lança prostitutas e trabalhadoras sexuais para a marginalidade e reforça a ideia de que essa função é indigna, assim como aquelas que a desempenham. Essa ideia, muito difundida em nossa sociedade, extrapola a criminalização da prostituição, produzindo hierarquizações e comparações entre as mulheres, sejam elas putas ou não. O sexo mal da hierarquia sexual marca todas aquelas que exerçam a sexualidade fora do matrimônio. Monique Prada, puta feminista, nos lembra que associar a sexualidade feminina à perda de algo, algo vendido ou mesmo dado, reforça a ideia machista e profundamente patriarcal, nas palavras da autora, de que nenhuma mulher permanece inteira após o sexo. Algo ali não é mais dela, pois ela deu ou vendeu algo de si. Nosso presente político não nos deixa esquecer que a culpabilização de mulheres e o controle de sua sexualidade como pauta política da direita tem importantes porta-vozes mulheres. Entretanto, isso não é novidade na história. Raquel Osborne, em seu livro A Construção Sexual da Realidade, um debate na sociologia contemporânea da mulher, analisa o cenário ultraconservador que se desenhou na década de 80, especialmente nos Estados Unidos, e descreve um cenário que nos soa bastante familiar. Em nome da proteção da maternidade e da família, o movimento de ultradireita mira, de fato, no fortalecimento da dominação masculina no âmbito familiar. Por uma série de fatores, afirma a autora, os discursos patriarcais encontram o apoio de inúmeras mulheres que, com isso, como diz ela, estão lutando por sua submissão. Essa adesão das mulheres à direita é atravessada pelos discursos fundamentalistas religiosos e pela construção de adversários que devem ser temidos e combatidos. Osborne identifica que a população LGBT, as trabalhadoras sexuais e a comunidade sadomasoquista ocuparam esse lugar no imaginário da era Reagan nos Estados Unidos. A salvação da família e da sociedade passava por uma fiscalização das práticas sexuais que arrastariam a todos para o esfacelamento moral. No Brasil pós-golpe, essa convocação também tem sido feita, como sabemos. Na mobilização pela defesa da família, vemos-se repetir a criação de bodes expiatórios que, historicamente, têm pautado essas questões. Rosana Pinheiro Machado analisou, durante a campanha eleitoral de 2018, os discursos de mulheres em grupos pró-Bolsonaro nas redes sociais. A antropóloga aponta que um dos motes para a identificação das participantes a esses grupos era, nas palavras que ela usou, o medo da ditadura da baranga. Em suas palavras, o medo do feminismo aparece como uma obsessão, algo desnorteador que toca no âmago das táticas femininas que sempre foram importantes no mercado matrimonial. Interessante perceber como a ideia de sujeira e higiene são uma constante em todas essas postagens que misturam o feminismo com o antipetismo. Essas mulheres sujas, entre aspas, mais assustadoramente livres, comenta a autora, são, em última instância, uma ameaça à família, à propriedade e ao patriarcado. Nesses grupos, há postagens atacando mulheres de esquerda, a partir de imagens que são postadas, divulgadas, sem o consentimento das fotografadas. Em falas francamente preconceituosas sobre sua aparência e práticas sexuais. Como destaca a autora, não havia nenhuma contraposição nesses grupos às falas preconceituosas, nenhuma disputa narrativa, numa produção de discurso de ódio quase monolítica. Essa raiva visceral seria adotada por essas mulheres em todos os contextos? Rosana revela que, longe do comportamento de manada, nos seus perfis pessoais, essas mulheres que analisei moderam mais a linguagem e atuam num jogo agonístico de exibição, mostrando suas maquiagens, a família perfeita no final de semana, seus carros e fotos no Caribe. De alguma maneira, elas exaltam os velhos valores que, lá em 1964, já eram defendidos contra a ameaça comunista, a família e a propriedade. Uma fiscalização do sexual permanente, pautando, inclusive, as discussões políticas. Gayle Rubin já nos advertiu. Quando o sexo é levado muito a sério, mobilizando as moralizações, a perseguição sexual não é tratada com a seriedade necessária. Isso vale, inclusive, para os meios de esquerda, em que as discussões sobre gênero e sexualidade não são pautas prioritárias. No seu artigo, Zombaria como arma antifeminista, instrumento conservador entre libertários, Raquel Soyer analisou a revista O Pasquim, publicada durante o regime militar, mostrando como a crítica feita por seus colaboradores ao autoritarismo do sistema político convivia com comentários sexistas e supostamente humorísticos que visavam desqualificar as mulheres que lutavam pela mudança dos papéis que homens e mulheres desempenhavam na sociedade brasileira. A historiadora identifica que a maior parte da desqualificação das feministas tomava como alvo a sua aparência física e a sua sexualidade. Milor Fernandes, um dos principais membros do Pasquim, comenta sobre o ativismo feminista em uma reportagem. Abre aspas, por serem emancipadas e se terem dado assombrosamente bem na emancipação, elas, as mulheres feministas, resolveram que não bastava só deitar com quem bem entendeu, pois o que se chama emancipação é, em geral, deitar com quem bem entender. E resolveram também deitar filosofia. Nos vários recertos trazidos por Soyer, acessamos um cenário editorial que combina ideais libertários com uma misoginia que poderia estar presente em qualquer contexto reacionário, militar, inclusive. O reverso dessa face misógina da esquerda se fez presente de maneira sutil na campanha presidencial de 2018. Em um processo eleitoral que se deu após o golpe contra a primeira presidenta eleita do país, no qual ficaram evidentes os ataques sexistas à Dilma Rousseff, vimos como a campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores enfatizou seu casamento duradouro e respeitoso, isto é, monogâmico e heterossexual, fazendo referência constante à idoneidade de Fernando Haddad através de sua estabilidade conjugal. Nas redes sociais circularam memes que comparavam os candidatos do PT e do PSL em função do número de casamentos que tiveram e até da idade das suas mulheres, mostrando, então, a superioridade moral do candidato do Partido dos Trabalhadores. Em uma campanha que foi disputada e ganha com base em fake news que disseminaram o pânico moral através das mamadeiras de piroca e kit gays, vale olharmos com atenção para a aposta de boa parte da esquerda no discurso familista. Seguindo as indicações de Rubin, devemos nos perguntar quais grupos, na hierarquia sexual, essa abordagem privilegia e quais são aqueles que são mais uma vez empurrados para a margem da humanidade e da cidadania. O presidente eleito foi o que apresentou os discursos abertamente misóginos e LGBTfóbicos. Mas como a esquerda se produziu discursivamente nesse processo enquanto oposição e resistência? Essa reflexão nos conduz a outro aspecto do avanço do ultraconservadorismo que deve ser analisado. A contribuição de determinados setores ou vertentes do feminismo com pautas reacionárias. Em nome da emancipação das mulheres em relação às amarras patriarcais, certos feminismos têm validado concepções enrijecidas e mesmo idealizadas do que são e do que deveriam ser as mulheres. Raquel Osborne aponta que, nos anos 80, o rechaço à pornografia e às práticas sexuais ditas sem afeto e sem vínculos constituiu uma bandeira das chamadas feministas culturais, que denunciavam a objetificação das mulheres que era feita em favor dos homens. A construção desse argumento é feita de maneira a, paradoxalmente, vitimizar e responsabilizar as mulheres cujo exercício da sexualidade beneficia os homens. Nesse processo, será sobre elas e não sobre os homens que as objetificam que irá recair a vigilância e o controle. As advertências sobre quais tipos de relacionamentos, práticas sexuais, cuidados corporais e mesmo trabalhos que devem ser evitados por colocar as mulheres em posições subalternas, são feitas por essas feministas, as mulheres em geral. A reprodução de uma lógica de infantilização das mulheres e do não reconhecimento da diversidade abrangida por essa categoria está presente em discussões feministas que apostam em binarismos de gênero que não são contextualizados sócio-historicamente e que reproduzem versões simplificadoras sobre o feminino e o masculino. Quando falamos sobre práticas sexuais e, com isso, sobre desejo, subsumir a sexualidade ao binarismo de gênero traz em si um risco moralizante. Além disso, como as feministas interseccionais têm discutido já há algumas décadas, a universalização do gênero reifica modelos de feminilidade sustentados em concepções hegemônicas e privilegiadas do que é ser mulher, invisibilizando opressões intragênero, como as raciais e de classe, por exemplo, bem como as agências e resistências de mulheres e pessoas de sexualidade dissidentes em contextos de subalternidade. No cenário atual, vemos-se consolidar posições que se colocam a partir do feminismo para afirmar que o sexo é biológico e base do que entendem por socialização de gênero. As feministas radicais têm trazido essa questão atualmente reiterando o gênero como algo vivido de maneira imposta e homogeneamente para sujeitos que nasceram com determinado genital. Mais do que uma discussão epistemológica sobre os processos de generificação, o engajamento das rádio FEMS tem servido para colocar sob suspeita e mesmo para perseguir pessoas trans em seus processos de transição e de luta por garantia de direitos. Como já discutia em outras oportunidades, é notável que o principal conceito usado por essa vertente, o de socialização de gênero, tem a sua origem no conservador e heteronormativo campo da psicologia do desenvolvimento, mais especificamente em teorias comportamentalistas. A centralidade dada à aprendizagem por crianças e adolescentes dos papéis e estereótipos de gênero em função do seu sexo biológico não se articula com a reflexão que a própria perspectiva feminista propõe, de maneira geral, que é a de pôr em questão e desnaturalizar as hierarquias de gênero. Perspectivas excludentes que muitas vezes se atualizam em discursos de ódio contra vadias, putas, pessoas trans, sadomasoquistas e outras dissidências sexuais não são, como vimos, novidades nos feminismos. O debate sobre consentimento, tão caro ao campo feminista, é frequentemente atravessado pelas hierarquias sexuais. Como aponta Rubin, o consentimento é um privilégio do qual desfrutam apenas os que se envolvem em comportamentos sexuais do topo dessa hierarquia. A violência sexual e o estupro são temas que mobilizam por vias distintas à sociedade. E, dependendo de como são encaminhadas as discussões e de quem são os sujeitos envolvidos, temos quadros bastante diferentes. Na recente denúncia de estupro contra o jogador Neymar, muitas dessas questões ficaram à mostra. Eu destacaria, nesse caso, como a luta feminista pode ser transformada em retórica, sendo colocada a serviço justamente das posições privilegiadas na disputa jurídica. É um caso que, desde o seu início, nos oferece muitas nuances de questões que levantei até aqui e que merece ser acompanhado com atenção. O mais importante, ao meu ver, é lembrar que a legitimidade das reivindicações de mulheres ativas sexualmente tem sido historicamente questionada. E observar como que essa condição aciona quase que automaticamente posições de acusação e de defesa. Todo esse debate precisa ser feito levando-se em conta o contexto político desastroso em que nos encontramos. Eu digo isso porque acho necessário mapearmos os caminhos que têm sido trilhados no campo feminista e dos estudos das sexualidades, entendendo quais são aqueles que convergem e, com isso, fortalecem a direita ultraconservadora e autoritária que chegou ao poder no nosso país. Entendendo que essa discussão precisa ser feita entre nós, de maneira a pautar o campo e desestabilizar... Entendo que essa discussão precisa ser feita entre nós, de maneira a pautar o campo e desestabilizar perspectivas moralizantes. Mas, como Osborne afirma, em relação ao cenário estadunidense de 40 anos atrás, se não existisse a nova direita, a importância dessa tendência do feminismo antipornografia teria sido muito menor, porque seu eco teria estado limitado, provavelmente, a um debate interno dentro do movimento. Assim, eu penso que são níveis diferentes de disputa que temos que travar e que têm articulação entre si. E eles não podem ser dissolvidos ou transformados num só. Um é essa discussão por feminismos que não hierarquizem a sexualidade. Isso tem se colocado de diferentes maneiras para nós. Trouxe aqui alguns exemplos, mas eu acho que isso se atualiza a todo momento. Associado a isso, o que nós temos pela frente, é um combate com uma dimensão muito maior, muito mais ampla e poderosa. Então, essa reflexão que eu trago aqui, no sentido de pensar o papel dessas leituras moralizantes sobre a sexualidade, eu acho que não pode também nos paralisar numa ideia de que o que está acontecendo é um desdobramento de questões que estão sendo travadas no âmbito do feminismo ou da esquerda. Eu acho que aí tem todo um contexto da ultradireita, que é armamentista, sexista, racista, neoliberal, muito mais amplo do que esse debate. mas me parece cada vez mais que a reflexão e a discussão ativa sobre o papel político das sexualidades nesse contexto em que a gente está vivendo, ele precisa ser encarado e enfrentado por todas e todos nós. Então, são essas as reflexões que eu trouxe para a gente poder pensar junto um pouco. Obrigada. Me deram essa tarefa de comentar, igual a Rebeca, e eu fiquei instantaneamente no zap-zap tentando descobrir o que faz uma comentadora. Comenta. Sem o texto prévio. Aí eu lembrei que eu tinha formação no psicodrama e que dizem assim, seja espontâneo. Tentando pensar o que falar espontaneamente. Mas eu queria, além de comentar um pouquinho a fala da Amana, compartilhar com vocês algumas coisas que têm acontecido e também fazer uma propaganda. A primeira coisa que eu disse do capítulo tem a ver com o que você trouxe também, mas muito mais relacionado a um exercício profissional da nossa área. Sexta-feira, eu estive em Brasília o dia inteiro, junto ao Conselho Federal de Psicologia, convidada pelo CREPOP, pela Sandra Espósito, com um conjunto de pesquisadores que trabalham nessa área, e não só pesquisadores, mas também psicólogos que atuam em políticas públicas, trabalhando com direitos sexuais e direitos reprodutivos, o que tem tudo a ver com a sexualidade, com o que estamos tratando aqui, para, com uma incumbência do CREPOP, discutir um material de pesquisa que foi realizada junto aos nossos colegas profissionais de psicologia, que supostamente atuariam nessa área. E a intenção é elaborar um documento de normas técnicas para os profissionais de psicologia que atuam na área de direitos sexuais e direitos reprodutivos, antes do final do ano, ou seja, antes da troca de gestão no CFP, no Conselho Federal, com receio de que isso jamais seja discutido depois desse momento, em função do aumento expressivo dos grupos cristãos na psicologia, e do tema da cura gay voltando, e das terapias de conversão voltando, está aí a Rosângela e todo mundo na mídia, e tem uma chapa forte já com eles. Mas, além de tudo, também ficou bastante evidente, nesse dia de trabalho, Tatiana Leão estava lá, a Celca Valcante também, enfim, grupo muito bacana de pessoas que trabalham nessa área. Mas um outro receio que ficou bastante evidente nessa sexta-feira foi um receio no âmbito interno à própria gestão atual do Conselho. E esse receio tem a ver com uma disputa, não só semântica, mas disputa técnica na área da psicologia, que inclui, por exemplo, uma consulta a alguns de nós sobre como elaborar um instrumento de avaliação para trabalhar com pessoas trans, uma vez que o judiciário brasileiro tem demandado da psicologia esse instrumento. E aí o argumento é o seguinte, é preferível que nós o façamos do que entregar na mão de qualquer um, sem qualquer discussão do ponto de vista preliminar sobre o que significa essa avaliação, o que são todos os movimentos pela despatologização da transexualidade. Gente, é um absurdo, vocês não têm noção do que tem acontecido, não só, então, portanto, a partir de pressões externas desses grupos conservadores, mas o que são os grupos conservadores internos à própria psicologia. e o que tem acontecido nos últimos anos em relação ao Conselho Federal e o sistema de conselhos como um todo, mas não é só isso, aos constrangimentos que nós profissionais passamos cotidianamente também em nossos trabalhos, defendendo, então, minimamente, ou resistindo, tentando resistir minimamente, a esses avanços conservadores. E o que eu tinha pensado em falar aqui, eu acho que a Mana traz muito bem essa recuperação, porque você traz uma coisa superimportante, a Mana, que são as tensões internas ao próprio feminismo também, que, para nós feministas, não são fáceis de enfrentar e de bancar. Acho que ainda há, por parte dos feminismos, e aqui eu vou colocar no plural, como eu mesma já disse aqui hoje, denunciando um certo feminismo, ou certos feministas brancos, liberais, héteros, cis, etc., como acontece lá na UFSC, mas essa necessidade de manutenção do binarismo que passa também, a Mana, no meu entender, por um processo constante, permanente, de vitimização das mulheres, que eu acho que retira também de muitas de nós uma possibilidade de agência, na medida em que também essa vitimização se torna importante para o feminismo, para manter essas dicotomias e para manter também uma certa ordem, me desculpem se eu vou ser venenosa aqui, mas uma certa ordem de financiamento também, de trabalhos de pesquisa, de militância, etc. Isso eu tenho acompanhado há anos de como é difícil para determinados grupos saírem dessa polarização que remete incansavelmente às mulheres a esse lugar de vítima. e vejam bem, eu vou tentar me explicar, eu não estou dizendo que as mulheres não o sejam, eu estou dizendo que há uma recorrência nesse sentido, que eu acho que tem a ver também, e talvez se alie em muitos momentos, com o que a Mana chamou a atenção aqui desses grupos, por exemplo, que rechaçam a prostituição, que, por uma série de argumentos, moralizam o trabalho, a sexualidade e controlam ainda a sexualidade das mulheres, grupos feministas. Então, a gente não precisa só dos homens fazerem isso, as próprias mulheres se encarregam de fazê-lo. Então, hoje, por exemplo, eu estava abrindo o celular de manhã para ver as notícias e me chamou a atenção a publicação de novo documento do Vaticano, estava até conversando com o Marco Antônio, exatamente se transformando, constituindo uma peça a mais nessa cruzada antigênero. Então, como o Vaticano tem sido incansável nessa pregação religiosa, que eu acho que se associa, Mana, a isso que você trouxe, essa defesa de uma certa organização familiar e ao controle da sexualidade das mulheres, que, no meu entender, também tem como uma intenção a manutenção de um certo poder do cristianismo, e aqui tanto faz que seja católico ou evangélico, sobre as famílias e sobre esse âmbito da vida das pessoas que inclui a sexualidade. Então, eu queria voltar à minha fala inicial, mas primeiro agradecendo também e dizendo da minha tristeza imensa, sexta-feira, quando eu peguei o táxi para ir do hotel até o Conselho Federal, eu me lembro que, pelo menos em dois momentos, meu olho encheu d'água, quando eu passei em frente aos palácios, Itamaraty e Alvorada, pensando exatamente a pergunta que você fez, como é que nós chegamos onde nós estamos hoje? Como é que isso tudo aconteceu? E de uma forma razoavelmente rápida, rápida e que nos causa essa perplexidade toda. Então, eu queria deixar também algumas contribuições para mostrar, e propaganda aqui agora, de que não só o nosso GT, mas os trabalhos acadêmicos nos ajudam a pensar também. E uma das coisas que eu queria deixar indicada é que é um dossiê que foi recentemente lançado, hoje, por exemplo, a primeira programação traziam duas outras pessoas aqui nessa mesa, o Marco Aurélio Máximo Prado e a Sônia Correia, que são exatamente os organizadores desse dossiê, que recém foi publicado pela revista Psicologia Política, que tem um texto da Amana, que está aqui do meu lado, tem texto do Rogério Junqueira, aliás, o Rogério Junqueira, o texto do Rogério, foi o desencadeador, de fato, do dossiê, e acho que é um texto que precisa ser lido. Aliás, os textos desse dossiê são muito bons, todos eles, e o texto de abertura também, escrito pelos dois organizadores, porque são organizadores que não só compilaram textos, eles deram a cara a esse dossiê, o perfil do dossiê, e trazem ali discussões que são superimportantes, no sentido de nos ajudar a compreender esse contexto atual. Como é que chegamos até aqui? Que estratégias foram usadas? Que discursos são esses? Que forças são essas? E com que intencionalidade se faz isso tudo? Porque se uma coisa, eu acredito hoje, é que a militância, e continuo me achando militante, ela necessita de consistência teórica também, porque é a consistência teórica e analítica que vai me tirar do lugar do mero ativismo, e que vai me poder munir de ferramentas reflexivas que façam com que, inclusive, eu consiga identificar estratégias de luta talvez mais eficazes nesse momento. Eu acho que estamos vivendo tempos sombrios mesmo, mas, por isso mesmo, precisamos replicar momentos como esse que estamos vivendo aqui hoje, esses encontros, esses últimos acontecimentos da Lava Jato, por exemplo, mostram muito bem aquilo que nós já sabíamos, mas que agora se tornam evidentes, e que talvez aquilo que o Lula tenha dito também, uma hora, a verdade vai aparecer de alguma maneira também, e precisamos ficar insistindo nisso. Eu acho que nessa terra Brasílis, nossa Tupiniquim, é preciso que nós tentemos, nesse jogo de xadrez, identificar esses personagens, as peças fundamentais e como se articulam, porque, no enfrentamento disso tudo, eu acho que nós vamos ter que jogar com aquilo que o Foucault vai chamar de estratégias e táticas, e com as guerras não só totalizantes, mas guerras de guerrilha. E aqui eu queria deixar um convite, então, para todos nós, que nós sigamos discutindo, sigamos aprofundando nessas analíticas, porque são essas analíticas que permitem, por exemplo, que hoje eu possa pensar até mesmo no raço de benenecimento, de que a necropolítica está aí, vigorando, é uma política, a necropolítica, desculpe, é uma política de morte deste governo, e é de morte em vários flancos, na questão das armas, na questão do desmatamento, na questão dos agrotóxicos, na perseguição aos grupos minoritários, enfim, é isso aí que está colocado para nós hoje. Então, como contrapor essa política de morte com a vida? Porque é isso que nós precisamos fazer, é insistir, insistir, insistir de novo. O que nós temos para contrapor é a vida, é a potência de vida, são os nossos encontros, é o nosso desejo, são as políticas de desejo que nós podemos contrapor a essas políticas de controle da sexualidade. Então, eu vi que a Keila acabou de chegar, finalmente, estou aqui enrolando, enrolando, para você chegar, Keila. Aí eu terminei, inclusive, algumas coisas que eu tinha colocado aqui, dizendo, voltando ao início, vivemos tempos sombrios, a estratégia de nos multiplicarmos em grupelhos, como estamos fazendo aqui, parece-me fundamental nesse momento, que possamos nos fortalecer para os pequenos, grandes combates que nos desafiam, porque tem os pequenos internos, que nem são tão pequenos assim, e tem esses enormes. Eu acabei de voltar da Itália, e uma das coisas que mais me surpreendeu, os brasileiros agora, todos querem ir embora daqui, sejam os coxinhas ou os não coxinhas. Eu falei, não, gente, se as pessoas boas forem embora, como é que nós vamos ficar aqui também? E a Itália, eu fiquei, era um dos meus sonhos, era conhecer a Itália, a terra dos meus avós, nunca tinha podido ir, fui agora, e algumas coisas me surpreenderam, Amanda, para o mal. Todas as cidades italianas, do lado das estações de trem, dos aeroportos, tem blindados, carros blindados ou tanques de guerra, com soldados do exército altamente armados, tentando enfrentar supostas ameaças terroristas. Todas as cidades italianas, da Toscana, naquele minúsculo burgo, não sei de onde, tem uma população negra considerável de refugiados africanos, que não são absorvidos por aquela população, que são altamente discriminados, as mulheres andando com as crianças para baixo e para cima, num cenário de aumento absurdo do pensamento ultradireitista com o Salvini. Ele vai ganhar, ele vai chegar em uma hora e vai ganhar. Esse cenário aponta um crescimento da extrema-direita no Ocidente em geral. Então, a loucura do Trump não é só dele, nem só do Bolsonaro, nem só do Salvini, nem da Maria Le Pen. Então, é muito mais do que nós pensamos com isso. Eu não quero desanimar, eu quero dizer que, se nós estamos mal, nós não estamos sozinhos também. E aqui eu acho que está o pulo do gato, porque é preciso que, de fato, nós atuemos em rede, que nós não fiquemos sozinhos, nós não podemos ficar sozinhos. que encontremos os nossos pares, que rearticulemos e nós possamos trabalhar em agenciamentos de desejo outros, esses desejos pela vida. Que nós possamos potencializar esses encontros, que eles vão nos alimentar ao longo dos dias. São os afetos, esses olhares que nós trocamos entre nós, o choro contido, as emoções que nos alimentam e que fazem com que nós acordemos amanhã, saia da cama e diga, vamos lá, que há muito a ser feito. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. E acho que a sua fala foi muito providencial, porque você é uma jovem feminista que não tem medo de acolher a crítica ao próprio feminismo. Isso a gente precisa fazer o tempo inteiro. Muito obrigada. Obrigada, Jura. Então, é com muita satisfação que eu chamo a Keila Simpson. E só destacando, Keila, que é... E só destacando, Keila, que é realmente com muita satisfação que a gente recebe aqui. Keila é uma grande parceira do Nupsex e do Centro de Referência. Acho que você já teve vários seminários. nós estamos aqui na... A gente ficou em dúvida se é a sétima ou oitava edição. Acho que ali foi sétima, no projeto oitava. Mas, enfim, Keila já foi parceira em vários deles. Esteve no primeiro coloquio também de psicologia, política e sexualidade. Então, prazer, Keila. Que bom que deu para chegar, apesar dessa confusão. Bom, boa noite. Vamos tentar aqui ver se eu consigo organizar as ideias. Eu tinha que chegar aqui às 11 horas. E, às 11 horas, eu estava saindo de Salvador. Deu um overbook lá no... As empresas aéreas estão loucas. Aí, ela não dormiu a noite toda. Fui aproveitar e fazer um PG ontem, porque sou prostituta. Gosto sempre de ratificar isso. Aí, disse, não vou dormir. Eu vou dar pista para o aeroporto. Quem sabe eu acho uma carona e alguém me leva para lá. Já economizo do Uber. Aí, fiquei na rua, cheguei no aeroporto, quatro e meia da manhã, quase nunca percubou, não fiz check-in. Daí, tinha overbook. Aí, a comissária disse, mas o senhor não vai entrar. Ele começou. Então, o bafo vai ser logo de manhã cedo. Olhei para ela, negra. Como o nome dela? Rosângela. Rosângela. Aí, eu falei assim, a senhora me chamou de senhor? Ela olhou e falou assim, seu nome está aqui no RG. Aí, eu falei para ti, importa o RG que está conversando contigo ou sou eu? Então, eu já enquadro dessa forma. Aí, eu fui explicar para ela, não, ela me explicou a razão. E eu acho que tem tudo a ver um pouco com o que eu pensei de aprontar para falar. Tinha feito uma apresentação, ficou em cima da mesa, porque eu atualizei quando eu cheguei. Eu voltei para casa do aeroporto, peguei o metrô, voltei para casa. Era às 5 horas da manhã, não ia ficar até 11 no aeroporto. Aí, depois, pego o metrô, volto para o aeroporto de novo. Enfim, cheguei. Esse é porque é o compromisso que eu tenho. Acho que a minha vida diz um pouco disso. A minha trajetória de circular pelo Brasil inteiro me coloca num lugar que eu não gosto de chamar de privilégio, mas é um lugar que eu acho que destaca. E tanto é assim que eu sou convidada por diversas vezes para vir para esse espaço, para os espaços acadêmicos, sem ter nenhuma formação acadêmica. A minha formação é da vida. Quem me formou foi a rua. Quem me formou, de fato, quem deu o meu doutorado, o meu pós-doutorado que eu tenho, foi a rua que eu trabalho, a prostituição. Então, eu acho que quando a gente vem para esse espaço, agradecendo já à professora Paula, Rafa, que ficou comigo o tempo todo aqui, e a toda a equipe do NUPSEX, da importância de estar compondo esses espaços, no momento atual que a gente vive no Brasil, nessa dificuldade que a gente vê retroceder todos os momentos das nossas conquistas, uma atrás da outra. Eu peguei um pouquinho da fala da amiga, e a gente tem visto que uma reação vai ter que ser dada, uma reação vai ter que ser demonstrada, e ela estava chamando justamente para aquilo que eu vou caminhar um pouco também, de chamar vocês a essa responsabilidade, que é essa rede que a gente precisa criar em torno de quem defende direitos humanos, em torno de quem está realmente acreditando que a gente vai retomar o Brasil da mão dos fascistas, e aí eu queria pensar nisso. Mas, quando eu venho para esses espaços, que, enfim, eu não consigo... A professora Flávia ainda não chegou, ela vem amanhã. Não vem. Enfim, uma vez ela falou assim, eu escrevo para não me perder nas linhas. Quando ela terminou, eu falei, professora, pois eu não escrevo justamente para me perder nelas, porque eu sou justamente uma pessoa perdida nessas linhas que estão por aí, já tive a oportunidade de circular em diversos campos acadêmicos, falando dessa forma minha, minha fala não é cronológica, eu não uso cronologia na minha fala, eu só faço cronologicamente a fala quando eu falo do movimento, até porque eu vivi no movimento, eu construí o movimento desde 96, quando eu entrei, o movimento se constitui em 92, mas eu construí, e a minha memória é viva nesse aspecto, aí eu uso uma cronologia. Mas, quando eu vou falar de outras coisas, aí eu não preciso, então, entrar nessa ordem cronológica, porque eu não sou das letras, eu sou da rua, eu sou puta, com 54 anos, dona puta, por favor. E isso, quando bate na cara das pessoas, principalmente dessa classe mais moralista, que está aí todos os dias, é como se fosse uma lapada com ferro quente nas costas, porque as pessoas têm ainda a ideia de que a prostituição é algo mal, negativo, ruim, mas ninguém nunca perguntou para uma prostituta o que ela acha. Eu estou sempre no campo teórico, teorizando sobre prostituição. Eu estou no meu escritório, com ar-condicionado, o meu computador aqui na frente, aí eu faço milhares de teorias, mas eu nunca saí do meu conforto e vou lá na rua perguntar exatamente às prostitutas o que elas acham, porque elas estão ali, qual é o trabalho que elas fazem, se elas têm família, não, e fica só na teoria. E quando eu digo exatamente isso, dessa forma mais escrachada, da forma minha puta de ser, é para que as pessoas possam ter um pouquinho de noção, cair na real e perguntar assim, mas qual é o problema da prostituição em si? É apenas o dinheiro que a gente recebe? Por que eu não discuto a exploração das mentalidades de intelectuais e de engenheiro, a exploração do trabalhador braçal, que está lá na obra trabalhando oito horas por dia, a exploração de um professor que fica oito, doze horas dando aula em uma sala, em diversas escolas, essa exploração não conta. Conta a exploração do corpo, porque o corpo é meu, o corpo é local meu, eu faço dele o que eu quiser. É meu. Então, é preciso que a gente, quando vamos falar de políticas, sexualidades e tudo, é preciso pensar primeiro nisso. O corpo é um espaço individual meu. O meu corpo eu dou ao outro se eu quiser dar. Ele não pode interferir no meu corpo, não pode interferir nem de uma forma ideológica, tampouco de uma forma arbitrária. Você só tem o meu corpo se eu lhe der. Claro que, quando eu passo para a arbitrariedade, eu pego, eu toco, eu intimo, eu chamo, isso é um crime. Mas, no momento que eu negocio, no momento que eu estou ali, no momento que eu dou de graça para quem eu quiser, é uma decisão minha, só compete a mim. Se é pecado ou não, se eu devo responder por um pecado, eu não acredito que é pecado, mas é eu com quem eu acredito. Não é um pastor, não é um kardecista, não é um espírita, não é um padre que vai me dar a absolvição dos meus pecados. Porque, se a religião diz que nós, e eu, fui feita a imagem e semelhança de Deus, eu não precisaria de um ser aqui na Terra para me dar, para espiar os meus pecados e nem para contar dos meus pecados. Eu posso conversar diretamente com ele. Eu não vou esperar alguém que é tão pecador quanto eu, na concepção mais religiosa, para estar ele me dando, então, a absolvição dos meus pecados. Aí eu sou egoísta, aí eu já parto para falar com o chefe, lá em cima, se eu acredito nele. Então, não preciso de um intermediário, já parto desse pressuposto. Porque a gente tem que entender cada vez mais, e talvez aqui no campus acadêmico, quando a gente estabelece um espaço, tem sempre uma pessoa aqui que vai falar, por exemplo, a Frank vai falar aqui amanhã, quando ela se posicionar, ela vai se posicionar como professora, doutora, e ela vai carregar a tinta na testa dela, dizer assim, trans, mulher transexual, travesti, pessoa não binária. Mas nós não nos acordamos que a cisgeneridade não se enquadra. A cisgeneridade fica quietinha na cadeira, na sua zona de conforto. Eu posso me enquadrar enquanto pessoas trans. Eu estou cada dia tendo esse marcador comigo aqui. Mas a cisgeneridade que está aí povoada em todos os lugares, inclusive aqui no campo, elas não se apresentam como pessoas cis. Percebam que a diferença está aí? Eu preciso me enquadrar enquanto pessoas trans. Preciso ter um rótulo bem engarrafal aqui na testa. Para você dizer, olha, ela é diferente. Mas vocês são diferentes também do nosso ponto de vista. Completamente diferentes. Mas vocês estão no lugar de privilégio. Vocês não, eu estou falando, a sociedade cisgênera como um todo. No lugar de privilégio que nem toca-se essa questão. Por que eu estou abordando isso aqui? Porque a gente está fazendo uma aula lá em Salvador, no curso de transformação, e uma menina vem com esse questionamento na aula. Mas por que nós trans precisamos nos enquadrar enquanto trans e as pessoas cisgêneram e ficam lá muito bonitas, dizem o nome da sua profissão e acabou? Aí eu disse, é uma coisa que a gente deve realmente começar a pensar. Porque se nós vivemos em um mundo rotulando pessoas, eu vou agarrar também a minha sacolinha de cisgênera e vou dizer, olha, eu sou cis. E para a gente começar a entender e respeitar o outro, porque será que toda pessoa trans quer chegar aqui e quer dizer, ah, eu sou trans? Muito prazer, meu nome é trans. É assim. Eu preciso dizer que eu sou trans quando eu peguei essa rosagem lá no aeroporto e disse, olha, coisinha. Não é assim, não, é dessa forma, viu? O tratamento aqui é esse. Mas, a partir daí, eu sou um passageiro como outro qualquer, a minha passagem custou o mesmo de que todo mundo que está nesse avião, portanto, menos. Ela foi tão legal que ela me botou num voo muito mais confortável do que eu viria, me botou na poltrona que eu queria, mas foi para se estabelecer primeiro um distanciamento entre a pessoa cis e a pessoa trans. A mulher negra e a travesti negra que chega lá. Ela é mais retinta e é mais clarinha. Então, esse estabelecimento dessas disfunções pessoais e fenotípicas também tem um componente muito importante que é preciso observar em alguns aspectos. Então, eu acredito que, quando a gente vem falar dessa história de contextos que a gente vive, políticos atuais, e eu cheguei... Desculpe, é... Juraci, eu estava querendo lembrar o nome. E eu estava pensando... E eu penso sempre também, mais atualmente, a gente não pode fugir nunca desses debates, de estar pensando no que ocorre no nosso entorno, no nosso quadrado, falando ainda em sexualidade. Quando se fala em sexualidade, especialmente no ato sexual, parece que fica dito que só, bem publicamente, que só a população faz sexo, que só a população trans é promíscua. Tem sempre isso que está povoado no imaginário popular, que uma pessoa trans vai ter uma cama com uma luz vermelha em cima, uma cama redonda, girando, e ali em cima fazendo sexo. Essa é a imagem bem caricatural que eles fazem da nossa vida. E, todo dia, quando eu estou no meu trabalho, a gente fica até brincando, fica uma infinidade de pessoas no WhatsApp, nos aplicativos da vida de pegação, que eu também faço, eu sou filha de Deus. De segunda a sexta-feira, você no trabalho, os caras lá querem mostrar vídeo se masturbando, querem perguntar sexo. É porque, assim, aí eu fico perguntando lá no meu trabalho, mas não somos nós as promíscuas? Pelo menos eu me dou o prazer de fazer sexo à noite, mas não todo dia, mas parece que tem assim. A pessoa olha uma trans e imagina assim, eu vou gozar com aquela ali. Está estabelecido, está estampado. E talvez seja isso uma via que a gente precisa aprofundar, aproveitar as doutoras que estão ali, as doutoras trans que estão na academia, que também estão... Para a gente começar a pensar assim, o que leva essa população cisgênera, essa população binária, achar que as pessoas trans, mesmo aquelas que não fazem sexo, nós temos ainda uma população que é sexuada, estão lá à disposição a qualquer hora do dia. Porque será que a prostituição, esses 90% dessa população que está na prostituição, que está vivendo de serviços sexuais, será que ela reflete, de fato, no imaginário das pessoas, que ela é um objeto que está ali disponível para o sexo a qualquer momento? Aí, quando ela não está, que ela está no trabalho, está em uma outra função, que é o meu caso agora, eu faço uma tripla jornada. Os caras ficam todo o tempo, não tem uma hora, não tem um dia, é todo o momento. E aí, o que eu tento fazer? Para entrar um pouquinho no diálogo que eu queria estabelecer com vocês. Eu não procuro mais estar nesses espaços coletivos e fazer formações. É muito importante, quando a gente está aqui, com pensadores, com diversidades, com divergência, para a gente tentar construir. Mas eu, no alto dos meus 54 anos, vou viver mais 46, uma meta de 100 anos eu tenho para a minha vida. Eu comecei a trabalhar, então, com individualidades. Eu cheguei ao momento de dizer assim, é muito bom ter esse espaço coletivo, de construção coletiva, da gente acreditar que nós estamos no movimento, que ele, uma hora, vai tomar um rumo e nós vamos, então, fazer uma revolução. Mas eu também estou acreditando muito na individualidade, porque essa rovagem do aeroporto hoje, ela se tornou já uma pessoa que já vai estar um pouco mais entendida do que é, porque esse movimento nosso é muito novo. Um homem nascer homem, com pênis, e ter nome de mulher e gênero feminino, aonde você viu isso? Não, isso não é de Deus. É a primeira pergunta que vem na cabeça. A pessoa nem consegue perceber que aquela pessoa que está ali na frente dela nunca foi homem, tampouco é mulher. O Vaticano disse agora que você nasce com gênero masculino e feminino. Aí ele generifica. Se é pinto, é homem. Se é vagina, é mulher. E a sociedade tem pensado isso muito. Então, quando você chega com o nome retificado, em um contexto diverso, muita gente ainda não compreende. E essa ideia, desculpe a expressão, de bater o pau na mesa, ela não funciona, então. É muito melhor, didaticamente, a gente começar a formar as pessoas na nossa individualidade. O padeiro, o motorista do ônibus, o cobrador, o pintor, o cara que está na rua, na fila da casa lotérica, que está atrás de mim. A gente tem que começar a fazer esse exercício o nosso cotidiano, e as meninas devem, já sabem fazer isso muito bem, mas eu estou chamando a responsabilidade, somos todos nós. Porque se a gente não pensar, se a gente ficar esperando esse movimento coletivo de massa que vai acontecer, talvez a gente perca muito tempo nisso. A gente está em uma declaração de greve geral na sexta-feira. Ok, tudo bem, é importante. Vamos todo mundo acompanhar, apoiar. Não sei todo mundo, eu estarei lá. Mas a gente tem esses momentos, mas a gente tem que ter também o trabalho de fazer o exercício que começou a fazer no final da eleição presidencial, quando a gente fez aquele movimento de vira-voto. Porque aí você foi para a rua, aí você se desapegou de todos os seus confortos, de toda a sua zona, e disse, não, eu vou para a rua, porque está aparecendo um momento que vai acontecer um processo, esse processo que está aí, a gente já previa lá atrás que aconteceria. Mas talvez a gente tenha feito esse exercício muito importante, fundamental, mas talvez o tempo dele foi muito em cima da hora. Eu estou chamando já a responsabilidade para partir de agora. Nós temos eleição daqui a três anos. Eu estou chamando a responsabilidade... Nós temos eleições federais, mas nós temos municipais, nós temos estaduais. E eu estou chamando sempre a reflexão para isso, porque uma pessoa que está hoje, que perde essa oportunidade, como eu, de não capacitar, não, não, de não formar essas pessoas, nós vamos, cada vez mais, fazer com que as manchetes sensacionalistas de jornais, essas correntes de WhatsApp, acabem formando elas. Perceba, uma experiência que eu tive, que eu também acho muito importante, eu sempre marco muito as minhas vivências. Eu gosto muito de falar de vivência, porque o meu cotidiano está sempre acontecendo coisas que, para mim, é importante. E, por isso, eu decidi, eu, Keyla, que eu não quero retificar meu nome. Todo mundo... Eu trabalhei, fui uma das pessoas, com outras pessoas trans, que batalhamos muito para que esse momento chegasse, de você poder retificar nome e gênero, sem necessidade de fazer ação judicial, diretamente no cartório. Isso começou lá em 93, quando a gente era designada por nome de guerra, não tinha nem nome social, nome social entra depois. Mas eu cheguei a um ponto da minha vida, com 54 anos, e dizia assim, eu não quero retificar o nome gênero, porque, se eu retificar, eu vou fazer o apagamento da minha identidade travesti, que, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. Se eu retificar nome gênero, eu vou ser uma mulher cisgênero. Eu já sou uma mulher cisgênero. Para a sociedade, eu sou. A sociedade não me discrimina, porque acha que eu sou uma avó, que eu sou tetra-avó, que eu tenho tetra-neto. Elas não me enquadram enquanto travesti. E, se eu fizesse essa alteração de nome gênero, aí eu me apagava. Então, eu optei por não fazer, e aí eu explico por que isso é importante. Porque, cada vez que uma Rosângela dessa da vida no aeroporto aparece na minha frente com esse discurso, eu desconstruo o pensamento dela, eu começo a fazê-la pensar de uma outra forma, que existe outra forma que você pode respeitar o ser humano sem necessariamente você interferir no seu cotidiano de trabalho. Eu não estava dizendo para ela colocar meu nome, meu nome Keila, lá na passagem, não era isso. Era só para o tratamento que ela estava dispensando para mim, ela tinha que me chamar pelo meu nome social, porque eu sou uma figura com fenótipo feminino. Então, ela não vai me chamar de Carlos, ela tem que me chamar de Keila. E ela compreendeu isso muito bem. Quando ela se despediu de mim, foi assim, boa sorte, boa viagem, dona Keila. Olha como mudou. Foi ali cinco, dez minutos com ela. E eu já tinha feito essa experiência antes. Estava no aeroporto de Brasília, voltando para Salvador, e um cara se aproxima de mim. E tem dia que eu viajo... Hoje eu vi mais... Eu achei que estava mais frio aqui, eu vi até coberta, mas tem dia que eu viajo bem frandemeto, ou Meg Rayara, se vocês conhecem. Eu uso... Se eu tivesse corpo, eu usaria um cinto como saia. Mas, infelizmente, não tenho. Mas eu uso vestido bem curtinho. Estava uma vez voltando de Brasília, estava com o vestido curtinho, e o homem começou a me olhar no portão do embarque. Ele olhava para mim, mas eu olhei para ele e disse, não, não dá, não. Não dá para fazer o PG no aeroporto nunca. Eu já fiz, eu já fiz programa na estação de Westmanhof, na Áustria. Vê que eu sou internacional, querida. Conto já, já para vocês. Conto já, já para vocês o bafo. E aí, esse cara começou a me olhar e me aproximei dele. Aí ele falou assim, você é do GGG? É porque ele ligou, GGB. Não, primeiro ele não perguntou isso. Ele falou assim, você vai para Salvador? Deu vontade de dizer para ele que ia para Xangai. Eu estava no aeroporto, o portão era o voo de Salvador. Mas é que eles têm cada forma de se aproximar de você que você nem imagina. Você vai para Salvador? Você vai dizer assim, não, Xangai. Mas eu disse assim, vou. Agora, eu só fiz dessa forma porque ele não me interessou. Se ele me interessasse, eu dizia, a gente vai junto. Tem também isso, viu? Aí ele falou, você é do GGG? Eu falei, não. GGG, ele falou, você não já passou na TV? Eu falei algumas vezes. Então, você está falando do GGB. É o grupo que tem lá em Salvador, já. Estou aí, fez dele. Aí ele falou, é. Aí ele começou a estabelecer uma conversa. Olha o ponto que ele queria chegar. Aí ele olhou para mim e fez assim, é, eu acho que os gays deviam ter um pouco mais de respeito. Ele já me enquadrou como gay. Eu já adorei. Porque eu digo assim, aqui a gente vai trabalhar já, já. É, esse é o meu ponto. Aí eu falei, mas por quê? Qual é o quê? Não sabia dizer. Eu, Fran, Adriana, eles estavam falando de nós. Tem muitos, sempre no masculino. Aí eu falei, mas qual foi o caso? Não é que eu oro na Pituba. Pituba, lá em Salvador, é um ponto de prostituição de travestiço. E eu estava na janela da minha casa, umas duas horas da manhã. Eu saí na janela e vi o cara chegar no carro, o cara dentro do carro, e ela parou do lado do carro, e o cara ficou fazendo sexo oral nela. E eu acho isso muito feio, eu acho isso de desrespeito. Aí eu falei, ele não falou nela, falou nele. Ele estava usando todo o tempo o argumento masculino. Eu falei, olha, primeiro, aquelas meninas que ficam ali, elas são tudo gênero feminino. Logo, não são gays, são travestis. Aí já desce, a professora já começa a explicar. Aí eu disse, e outra coisa, eu também acho que fazer sexo na rua dessa forma é errado. Principalmente numa zona como na Pituba, que é uma zona residencial. Eu não faria. Eu não proíbo ninguém, eu acho que qualquer pessoa pode fazer sexo aonde quiser, quem sorria para proibir, mas eu também não faria. Agora você tem que entender um contexto. Porque eu acho errado, eu falei, eu também acho. Poderia procurar um outro lugar, por isso que não tem, por isso que as pessoas não aceitam, falou ele. Aí eu falei, está bem, mas agora vamos só pensar aqui uma situação. Você está dizendo que um cara parou de carro, que o cara ficou dentro do carro, que a travesti foi lá, botou o pênis e ele começou a chupar. Ela foi ali por quê? O cara saiu da casa dele, pegou o carro, veio no ponto, foi ele que a procurou. Foi ele que propôs fazer sexo ali. Foi ele que pagou para fazer sexo ali. Da próxima vez, quando você olhar uma cena dessa, divide a culpa no meio, metade para ele e metade para ela. Ele olhou para mim e falou assim, você é inteligente, por isso você passa na televisão. Perceba o cara. Ele tinha colocado toda a pecha da culpa na travesti. Ele jamais faz a avaliação de que ela está ali oferecendo um serviço que o cara vai pagar, ela vai fazer. Então, eu estou dizendo, eu estou contando esses relatos mais assim para vocês entenderem que, no momento que eu tenho a oportunidade de não retificar meu nome, fazer esse enfrentamento com as pessoas para explicar que essa figura aqui, feminina, não tem o gênero retificado lá no documento, precisa ser respeitado como feminino, ou essas pessoas que aproximam-se da gente, por qualquer razão, da gente formando. Eu tenho certeza absoluta que esse homem, novamente, quando ele vê uma travesti lá na Pituba fazendo a mesma cena, ele vai imaginar, realmente, ele vai fazer essa reflexão. Então, talvez seja esse o exercício que eu queria que a gente começasse a pensar de fazer, de retomar. Talvez não façam como militante, não, porque ser militante é chato para caralho, viu? Nem imagina. É chato para caralho. Você vestiu uma bandeira de militante o tempo todo, parece que você não faz. Mas, assim, aproveita no dia a dia, na feira, no ônibus. É muito mais fácil as pessoas ouvirem de vocês esse gênero, essas informações, do que nossa. Porque nós, nós vamos logo cooptar, nós vamos pegar as criancinhas para fazer mingau. É isso que tem, sim. A música é essa, então, somos nós que estamos fazendo. Tem uma outra coisa que está estabelecida, está no cenário nacional. Agora, nós estamos discutindo um projeto de lei. Rapidamente, o Congresso Nacional ficou a estrelinha, o laxinha do pacote que vai criminalizar a LGBTfobia no Brasil. Foi para o judiciário acionar para o Legislativo acordar. E diversos projetos estavam tramitando lá, e nós estamos fazendo acordo em um projeto. Tem um projeto que nós estamos dialogando para acordar. E tem um embate sério, porque os deputados que estão na mesa de negociação, eles não querem de forma nenhuma colocar, eles não vão colocar, não é o que não querem, eles não vão colocar, já foi decidido, que eles não vão colocar o termo identidade de gênero no projeto de lei. E sabe por que não vão colocar identidade de gênero? Porque eles associam identidade de gênero à ideologia de gênero. São esses deputados que nós temos em Brasília. E aí nós começamos a discutir. Nós até concordamos que a orientação sexual, identidade de gênero não entra, porque os doutos lá não querem, não têm acordo, mas eles vão colocar dentro. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e outras pessoas trans. Ou seja, é a mesma coisa. Só não tem o termo. Então, perceba como é que nós vivemos hoje numa vida completamente refém dessas pessoas que agora acordaram para legislar. Não acredito que passe. Eu estava falando com a minha amiga, cara, se nós temos um projeto de lei aprovado nesse governo, eu vou ter vergonha de falar publicamente. Eu vou ter vergonha de falar publicamente, sim. Eu acho que é necessário, precisamos muito, mas, cara, você ter um projeto assinado com o nome de Bozo lá, ninguém merece, ninguém merece. Eu não queria que o Brasil passasse essa vergonha internacional, mais uma, não, e nós vamos ter que falar disso, sinceramente. Mas eu acho que, assim, fora as brincadeiras, eu acho que nós temos aprendido, no decorrer desse processo todo, de não bater o pau na mesa, de não botar o dedo em riste, de ganhar as pessoas com argumento, porque aí as pessoas se deram conta, mas elas também sabem falar. Olha duas doutoras ali. Tem duas doutoras aqui. Temos poucas ainda no Brasil. Mas elas chegaram aqui, e elas pegaram e disseram assim, a gente vai ficar aqui. A gente quer deixar de ser, desculpe a expressão, o ratinho de laboratório. Porque tem muito pesquisador que usa a gente como ratinho de laboratório. É preciso que se diga isso. Não estou falando de nenhum núcleo desses que estão aí, que ajuda a gente para caramba. Mas tem muito pesquisador. E eu recebo todo dia, cara, no meu e-mail, presidência.antra, chega de 10 a 15 e-mails por dia de aluno pedindo TCC sobre empregabilidade, sobre a cor do meu edi, sobre qual é a roupa que eu... Cara, é muita coisa bizarra. E aí tem hora que você começa a encher o saco, você não quer responder. Aí as meninas estão aí e o desafio que eu queria propor, e talvez já fiz isso uma vez na UFMG, e vou fazer aqui novamente, é assim, vamos provocar essas meninas para parar de falar só sobre transexualidade. Vamos falar sobre comércio exterior. Vamos falar sobre política internacional. Vamos falar sobre economia. A gente não sabe falar só de nossa identidade. Essa é a nossa vivência, a gente até fala dela. Mas vamos provocar mais. Vamos instigar a cabeça dessas pessoas. E elas têm essa responsabilidade de trazer esse debate para cá, para dentro. Para a gente parar de ser aquela figura pitoresca que está aqui, que fala bobagem, que às vezes até tem uma coerência na fala, mas que ponto e basta. Ela não sabe falar sobre outras coisas. Não, sabe? Sabe? Pega uma menina dessas que está na rua em qualquer ponto de posturação. Vai lá, na Farrapes, aqui em Porto Alegre. Chama uma travesti daquela e conversa com ela, que está lá trabalhando. Ela tem uma história diferente para te contar que talvez você nem imagina que história era essa. Então, talvez eu acredite que esse espaço de construção de saberes, esses espaços que estão por aí, agora começando a se povoar, da nossa população, precisa, de fato, começar a fazer a roda girar o inverso. Precisa provocar outras ideias, precisa provocar outras narrativas, precisa ser estudada outras formas de estar aqui na frente, sem precisar estar rotulada, eu sou o Keila Simpsons, trans e prostituta. O prostituta não me desgarrou dele nunca, não. Adoro dizer, eu disse na cara da procuradora da República, Raquel Dodd, em uma oportunidade que eu tive de estar em um evento com ela, ela ficou vermelha, muito mais que o meu vestido, que eu estou aqui, quando eu falei. Sou puta, adoro fazer prostituição. Tudo que eu aprendi na vida foi na prostituição. Nossa, quase o sangue sai da face dela. Mas depois ela veio me elogiar. Parabéns pela fala. Eu sei que ela estava querendo me matar. Mas eu não estava nem aí. Porque eu acho que, em lugares alguns que eu vou, quando eu vou, eu vou fazer um debate agora em São Paulo sobre religião. As igrejas estão chamando a gente. E que bom que o Vaticano dê essa declaração. Porque eu gosto de falar dessa forma, para espaços diferentes. porque você tem que entender uma coisa. Quando as prostitutas vêm reivindicar o direito de dizer assim, eu sou puta, eu quero ser puta, eu sou puta, eu trabalho com prostituição, elas não estão falando aquilo para escrachar. Ela está defendendo o direito dela. A Santuza está hoje lá em Belo Horizonte porque mataram uma prostituta na Guaicurus ontem. Um homem chegou lá e assassinou uma prostituta. Assim à toa. Assassinou. Machismo. Feminicídio. Foi lá e matou. E ela fica se perguntando como é, o que dá o direito a um cara vir aqui na zona, matar uma prostituta, e ainda assim as pessoas não terem nenhuma complacência. Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Mais, 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 mais. A instituição que eu presido está com dois anos fazendo relatórios, os relatórios são alarmantes. E aí, esse Plano Nacional de Segurança Global que foi lançado essa semana aí, não tem uma linha sequer, uma linha sequer falando dessa violência que existe na nossa população. Eu peguei e dei uma declaração bombástica com eles. Eles apagaram as nossas mortes porque eles querem que nós realmente continuemos morrendo. Por isso que eles nem procuraram a instituição. Não quero nem que ele procure a instituição que presido. Tem outras instituições. Vai no GGB. O GGB, mesmo com as controvérsias que há com os seus estudos, eles têm um relato, sim, dessas mortes, eles têm essa forma artesanal, mas esse relatório que está sendo publicado aí, que a mídia toda ela está falando, não tem uma linha lá sequer que fala sobre pessoas trans, sobre esse transfeminicídio que a população trans sofre. Então, eu acredito que são coisas desse emaranhado de ideias que eu falei aqui, muito sem uma cronologia, que a gente precisa estar trabalhando dentro das nossas vidas, das nossas funções, da nossa formação, só para deixar uma coisa, que eu acho que talvez seja o encerramento da minha fala aqui. colocar um tijolo na construção do mundo que a gente quer. Eu tenho absoluta certeza que, nesses meus 54 anos que eu tenho até hoje, eu já consegui colocar um tijolo nessa construção. Eu tenho certeza que quem virar depois de mim, quem virar depois de mim, vai encontrar esse país melhor do que eu achei, e aqui tem a minha contribuição. E o chamado, então, para essas profissões, principalmente a psicologia que está aqui, é pensar um pouco nisso, é se desapegar muito dessa ideia de atender somente o psicológico da pessoa sem humanizar a pessoa. É preciso humanizar cada pessoa, porque a pessoa tem alma, a pessoa tem espírito, e a pessoa tem um corpo, e o corpo é presente. É fazer um pouco mais. Eu não estou mudando o conceito da psicologia. Eu estou chamando, então, é só apenas para ser mais humanamente profissionais, eu já acho que são, eu estou chamando para ser mais ainda, observar esse contexto forte que tem do lado, e também quando chegar lá no futuro, daqui aonde você tiver 50 anos, como eu, dizer assim, realmente os psicólogos que chegarem depois de mim vão encontrar, então, esse país melhor do que eu encontrei. Acho que é chamar vocês para essa luta com a gente, individual ou coletiva, que a gente está nela. Muito obrigada pela atenção. Estamos juntos aí. Obrigada, Keila. Eu vou abrir agora, então, para algumas questões. Então, eu já falei isso várias vezes em público, e acredito que a gente não vai cansar de falar. A Keila é partícipe da minha tese, que tem um recorte da história do movimento travesti no Brasil, e o quanto essa convivência e esse tijolinho, que ela acha que é um tijolinho só para mim, é um castelo, é o meu castelo, vocês que derrubem o meu castelo, vocês da psicologia. E eu adoro falar mal da psicologia, amanhã eu vou dizer isso. E aí, com propriedade, sou doutora nela. Mas dizer, Keila, que é fundante, essa sua trajetória, eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu tinha uma para a mana, mas você meio que desconcerta a gente. E essa história do movimento travesti, eu acho que tem possibilitado a nossa existência, tem possibilitado a nossa entrada nas universidades, na academia, mesmo que de modo truculento, como a gente sempre diz, ninguém me oportunizou a nada. A gente vem invadindo os espaços, encontrando pessoas friendly, que a gente tem encontrado nessa trajetória, mas dizer que tudo isso é possível porque há uma história. Eu tentei fazer isso, não sei se funcionou, mas na tese. Há uma história, e que junto com a juventude, a gente tem buscado a manutenção dessa história. Porque a minha travestilidade só é possível, só está possível, porque teve Keila, teve Giovanna, teve outras companheiras que ainda estão vivas, que deram a vida, porque ser ativista é dar a vida, é abrir mão de quase tudo para estar nessas andanças, que muitas pessoas acham que é luxo, Keila. Keila só viaja. É muito cansativo, é muito chato. As meninas sabem que eu estou me dando esse direito sabático de me afastar um pouco, porque é abrir mão de tudo. Mas isso só foi possível, e só é possível, só está possível para pessoas trans, mulheres transexuais e homens trans, porque travestis existiram. Então, é uma luta nossa, junto com a Argentina, a gente não abre mão da expressão de gênero travesti. E vocês observaram na mesa a insistência que a gente tem em se assumir putas. Obviamente que eu não atuo mais, porque eu não encontro mais quem paco. A Keila ainda acha, mas eu não tenho essa sorte. Mas, politicamente, para nós é muito caro. Porque houve um momento na nossa história, na minha, pelo menos, onde eu sobrevivi com esse dinheiro. E é aí que eu não vendi meu corpo. Eu aluguei, porque ele continua todo aqui, bonitinho. Então, dizer, Keila, muito obrigada. Você é a amiga que o universo me deu. Eu falo que ela é minha mãe, ela não gosta, mas você é um exemplo que a gente tem seguido. E aí o seu nome ecoa no universo. Espero que chegue lá em Plutão, como diz a Indianara. Obrigada pela sua existência. A gente vai virando as coisas aí. Primeiro, as falas maravilhosas. Eu acho que Keila também tem essa potência de... Eu acho que já fez pós-doutorado, está bem à frente disso. Eu acho que você já tem uma outra autoria, Keila, que é bem melhor que isso. Uma coisa que eu queria pensar, escutando, porque eu acho que, historicamente, subestimou-se a potência do lastro que o discurso religioso tem na nossa sociedade. Porque o discurso religioso na nossa cidade não está necessariamente só nas igrejas. Nós, até os ateus aqui, acreditam na monogamia. E, assim, eu acho que essa coisa... Então, de alguma forma, eu sinto dois movimentos. Que esse discurso religioso que povoou não só os espaços religiosos, ele deu a cara. E isso na psicologia de uma forma muito exuberante. Essa psicologia que sempre foi de uma religiosidade, e não é qualquer religiosidade, é a religiosidade cristã, hegemônica, branca. Porque se fosse ainda, talvez, religiosidades, talvez, mais dialógicas, ou de mais esterificana, ou... Eu não queria falar esotérico, mas essas outras todas. Porque tem um certo preconceito. Ah, igrejinha, porta de igreja? Ah, não sei o quê. É igrejinha, porta de garagem? Eu acho um preconceito imenso falar isso, porque tem algumas portas de garagem que são melhores que qualquer catedral que tem por aí. São todos esses grupos. Mas não, é uma certa religiosidade. Mas, assim, ela mostrou um pouco a cara. E também, acho que caiu um pouco essa máscara do certo cordialidade. Está muito a flor da pele essa agressão. Eu fiquei pensando assim, o que nós, que trabalhamos com isso, como nós analisamos e o que nós podemos tirar de lucro? Eu gosto muito dessa ideia da Keila, que tinha umas mães de LGBT na Espanha, que eu conheci, que ela se chamava de chuva fina, que a gente não devia chegar como tempestade, mas ficar chuviscando, até molhar mesmo, porque a flaca chuva fina, às vezes, é muito poderosa. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, esse momento, onde está aí na cara tudo aquilo que era um pouco mascarado, uma certa cordialidade mascarada. Então, eu fico pensando, até que ponto também nós entendêssemos esse momento, talvez, como o momento de nós aprofundarmos certas análises e marcarmos certas posições. Inclusive, identificar essas posições, porque elas são mais fáceis de se identificar. É muito mais difícil, por exemplo, identificar essa questão do machismo quando pega lá o histórico do Haddad e coloca ele todo num perfil cristão, monogâmico, de um casamento exitoso. E isso é muito mais difícil de pegar. Não é tão... Mas esse que nós estamos... Então, isso que eu estou querendo pensar. Será que também nós não temos... Aproveitar esse momento de dar nome aos demônios, que eu acho que... Porque eram mais espíritos sombeteiros, uma coisa que estava meio perdida, um encosto que a gente não nomeava. Agora, parece que... Eu fico pensando, até que ponto que talvez isso não seja uma oportunidade também de a gente nomear isso e gerar certos antagonismos, talvez, que possam reverter os jogos. Inclusive, tem um texto que eu estou publicando com meus alunos, essa questão de nomear como reacionários raivosos. E aí eu assinei junto com elas. Eu estava com medo de escrever aquilo, porque uma lá é filha de militar ainda, vai dar ainda confusão. Mas por que elas queriam reacionários raivosos? E aí elas vão mostrar a crueldade com que o ataque é feito. Porque esse pessoal está atacando agora... Então, ela falou... Não, a gente tem nomear. Eles não são conservadores, eles são reacionários, porque eles reagem a isso, e são raivosos, porque eles são cruéis. Então, eu fiquei pensando nessa coisa... Nem foi essa tática, nem foi minha, foi de jovens pesquisadores que quiseram nomear de reacionários raivosos. Eu falei, olha que legal, elas estão dando nome em algo de uma forma contundente. Então, eu só estou fazendo essa provocação para imaginar isso, até que ponto talvez também vivamos, não só um cenário, desgraçadamente, tudo pode estar ruim, não parece, mas talvez um cenário de análise, onde a gente possa talvez produzir um outro tipo de visão da sociedade acerca desses antagonismos que nós já vivíamos de outras formas. Bom, então, eu acho importantíssimo essa tua observação. E no movimento social, especialmente, os partidos de esquerda, eu sou de Jojotodinho para cá, mas eles antigamente faziam muito formação política, e pararam de fazer essa formação política. Então, quando o partido saiu e não teve uma intervenção de movimento social, a religião chegou, e chegou a neopentecostal, que é a pior de todas. E aí ela povoou todas as cidades brasileiras. Você passa, eu às vezes vou em Salvador, eu saio de Salvador para ir em Cajazeira 11, não são 11 Cajazeiras, mas tem até 5, e depois tem a Cajazeira 10, 11, e aí é um bairro muito distante. Para você sair de um... Você passa por muitos bairros. E um dia eu fui contando, no ônibus que ia chegar até Cajazeira 11, eu contei para mais de 65 dessas denominações. Aquela escadeira branca, aquela garagem aberta lá, uma mesa na frente, as pessoas estão. Então, as igrejas estão invadindo os espaços que nós deixamos de ocupar, de fazer as nossas formações. Quando eu vi isso, eu disse assim, formação política já. A gente está fazendo na nossa organização um chamamento, isso despertou também nossa atenção, quando, na eleição de 2014, eu não vou me recordar agora qual, teve uma eleição de 2014 para a presidência da República, e a gente tinha tido mais ou menos umas duas ou três pessoas trans que se candidataram. Nada significativo. Quando foi na de 2014, a gente teve quase 90 candidaturas. desse pleito eleitoral, teve três pessoas que foram eleitas. Eu já achei um número significativamente importantíssimo. Aí fiquei pensando, e todas as pessoas que foram eleitas, elas foram eleitas, a grande maioria dessas pessoas que estão eleitas agora, elas estão sediadas em qual partido? PP, Partido Progressista. Tem uma amiga minha íntima, amiga pessoal mesmo, que está a vereadora, Pamela Volpe, de Uberlândia, se procurando, você vê. Ela está a vereadora pelo PP. Agora, qual é a legislatura dela dentro da Câmara dos Vereadores? São 28 vereadores e tem nove evangélicos. Como é que ela transita lá dentro da casa? A pauta dela é toda do que a gente pode chamar de pauta de esquerda. Ela trabalha com negro, quilombola, LGBT, pessoas de terreiro de candomblé, pais e irmãs de santo. Então, ela leva para dentro do partido toda essa forma de fazer política que a gente imagina que o PP não faz em lugar nenhum. Tem uma outra em Pilar, na Paraíba, chama Shirley. Ela foi eleita com 300 votos. A cidade pequenininha é a cidade de Pilar. Por que ela foi eleita lá pelo PP? Porque ela trabalha no hospital, ela é auxiliar de enfermagem, técnica em enfermagem, então, ela conhece todo mundo da cidade. Então, a formação dela levou a ser conhecida e ela está. O que a gente pensou quando viu esse cenário? A gente pensou fazer formação política dessas pessoas. Mas não formar política para você entrar no partido, fazer... Não, nossa ideia não é essa. A ideia é formar o sujeito politicamente e, a partir daí, ele é que vai dizer qual é a ideia e ideologia que ele vai seguir. Porque a gente está muito alienado da política. A política, para nós, como ela é obrigatória, a gente não quer nada que é obrigado. Tudo que é obrigado para a gente se rejeita. Então, se a gente tem que votar lá, o nosso sentimento de desobediência civil, eu não vou votar nessa porra, não. É obrigado, eu não quero. Eu pago R$ 3,00 de multa, mas eu não vou. E aí, como a gente ficou muito antipatizado pelos próprios políticos que estão aí, da própria política, a gente começou a se distanciar dela. E, quando a gente se distanciou, quem partiu para dentro? Os fanatismos, esses que estão lá, em Cajazeiras e nas grandes periferias, arrebanhando fiéis que têm um poder aquisitivo baixo, que têm que acreditar em uma pessoa que vai salvá-la de qualquer miséria, e aí essas pessoas pularam em cima. E, ao pular em cima, foram tão fortemente com esse dogma religioso, que aí a pessoa fica refém disso o tempo todo e se transforma em uma infinidade de replicações. Que hoje você vê a gente pregando no ônibus, no metrô, em qualquer praça pública, lá em Salvador, um sol desgraçado, na Praça do Relógio São Pedro, no Centro de Salvador, um cara com paletó, com o corpo meio assim, meio gordo, suando, bicas e gritando no microfone com uma caixa de som lá, ao céu aberto. Aquilo não é uma coisa sagrada, no meu entendimento. Não é. Aquilo é imposição. Sagrada é uma outra coisa. Sagrada é você com quem você acredita. É você que não acredita em nada com quem você não acredita. Sagrada é isso. Sagrada é você estar bem consigo mesmo. Então, a gente precisa voltar a ter essa ideia, pelo menos nós, do nosso movimento, o movimento que eu lidero, que eu estou deixando agora no ano que vem, Vence uma Gestão, mas a gente vai fazer justamente essa oxigenação, essa renovação dessas pessoas para fazer essa formação. Nós não queremos nem trabalhar, nós temos uma instituição que afilia pessoas, temos mais de 200 instituições afiliadas. Eu falei, eu não vou trabalhar com as 200 instituições da Antra, eu vou trabalhar com pessoas. Qualquer pessoa que estiver formando, que estiver precisando de formação política, a gente vai fazer. Aí a gente tem uma parceria muito importante que a gente está fazendo com São Paulo, que é o Vote LGBT. Eles são tão completamente adversos a partir dos políticos, eles trabalham com uma outra linha, mas está fazendo uma parceria para aproveitar a expertise que eles têm de política, e a gente conseguir formar. Pelo menos a nossa população está fazendo isso. Talvez seja o exemplo que a sociedade precisa ter. você precisa, primeiro, se aproximar da política, porque se você não dominar a política, a política vai te dominar. A gente tem visto aí o que tem acontecido, todo dia decreto, a tarde decreto. Mesmo assinado com lápis, porque assina hoje, amanhã apaga com a borracha. Mas é uma coisa que desgasta a gente, esse debate. Olha o que essa ministra fez durante todo esse processo que está aí, cada semana, dois, três dias, a mulher está com uma manchete lá, sensacionalista, nas redes sociais, e a gente, que poderia descartar isso, a gente acaba replicando, compartilhando, dando like, e a gente acaba tirando uma pessoa completamente do ostracismo e joga ela na ribalta. É o que está acontecendo com o deputado, chegou agora lá da Bahia, pastor Sargento Isidoro, ex-gay. Aquele que todo mundo viu no vídeo, dizendo que para um doido, só um outro doido. Ninguém conhecia Isidoro, mas ele, com esse vestido, dessa pirulazinha que ele colocou, que todo mundo viu, ele se candidata a senador nas próximas eleições. Olha o que eu estou dizendo para vocês. É para isso que eles estão se formando. É isso que essas denominações religiosas estão fazendo aí nas comunidades, formando esses vermes para sugar depois as nossas cidadanias. Eu fiquei pensando, Marco Antônio, que em relação ao... Bom, eu gosto muito desse artigo da Raquel que eu mencionei, que ela analisa o Pasquim, porque são figuras que, enfim, são referência para a esquerda hoje. Enfio, Milor, Milor nem tanto em termos políticos, mas, enfim, estavam fazendo enfrentamento ali, vários deles. E é um compilado de situações. Eu não me lembro se é o Milor ou o Ivan Lessa que entrevista a Betty Friedan quando ela vai ao Rio de Janeiro. E toda a construção da entrevista, a desqualificação, a maneira como é apresentada a entrevista, falando da aparência dela, a zoação que eles fazem com a Rosemarie Muraro, de ser feia, de óculos fundo de garrafa, não sei o quê. Então, assim, você falando, e tudo também que a gente tem podido ouvir de todas as minorias, que, a partir de diferentes atravessamentos, têm pautado o quanto que esses discursos de ódio, o quanto essa violência sempre teve aí colocada, talvez, eu acho que o que está mais forte agora, nesse momento, e aí eu não estou falando só das eleições, mas seja um processo de nomeação dessas falas de ódio, desse discurso raivoso, porque sempre estiveram aí, de diferentes maneiras. Então, tem a coisa que é não tão evidente, que o referencial feminista nos ajuda a ver ali onde é que está o machismo, o sexismo, toda a homofobia também, o tipo de humor que se faz com figuras muito masculinas, o que a gente ridiculariza, do que a gente ri, do que é preciso ser colocado ali. Por exemplo, eu acho bizarra aquela última capa da Piauí, que tem... Me ajudem a lembrar, quem é que está se beijando? É o Bolsonaro e o Guedes. Então, para mim, aquilo ali é tipo... É nível Charles Hebdo, entendeu? É muito ruim. Porque qual é a graça ali em você colocar dois homens do poder heterossexual e se beijando? O que mobiliza o riso? Mas, assim, isso está aí historicamente. Então, eu gosto desse artigo porque ela vai ali e pega na coisa fulcral. Então, estão ali os caras fazendo uma revista, um jornal que era fechado o tempo todo, que tinha uma certa clandestinidade, e as falas são surreais. E as entrevistas que eles faziam, eles levavam... Enfim, era uma mulher entrevistada, eles diziam assim, a gente sempre tenta preencher duas coisas quando escolhemos as nossas entrevistadas, que sejam inteligentes e sejam bonitas. E aí eles dizem isso quando eles vão entrevistar a Tônia Carreiro e dizem assim, dessa vez não deu para preencher uma das... É uma sequência de coisas. Só que, quando isso é nomeado ali, é numa correlação de forças. Então, a própria reação da Beth Friedan naquela entrevista que é feita com ela, as risadas, eles botam tudo no jornal. Hoje em dia, eu acho que isso já está, talvez, mais em disputa. Talvez a nomeação, as falas racistas, as falas transfóbicas, as falas sexistas permanecem. Mas a nomeação expõe isso mais. Toda essa discussão que nós já temos ouvido desde os governos do PT, de que o PT dividiu o Brasil, porque você tem um acesso maior com as cotas, com políticas de transferência de renda, etc., você vai ter mais presença das minorias, das pessoas marginalizadas em espaços de educação, de poder, etc., etc. Isso vai expor isso que já está aí. Então, eu também fico um pouco com essa sensação. Eu não estou desconsiderando que aconteceu alguma coisa muito específica nessas eleições. Eu acho que passa por coisas um pouco isso, que é que ela está falando de uma articulação religiosa, o que a Jura recuperou desse dossiê. Eu acho que dá uma boa ideia de uma coisa transnacional mesmo, que não é onde foi que erramos aqui, mas vai atuar em questões que estão mal resolvidas de base. Não se inventou essa raiva toda do dia para a noite. Então, foi um pouco isso que eu fiquei pensando. Deixa eu ouvir. Eu estava pensando... Eu tenho seguido muito os textos da Eliane Brum, me agradam muito algumas análises que ela faz, e um dos que eu me lembrei agora foi sobre o homem médio, esse mediano medíocre. Esse tipo, entre aspas, a que ela se refere, é esse que se deixa capturar por esse tipo de discurso com muita facilidade. É o, por exemplo, que se deixa capturar também com muita facilidade pelas argumentações xenófobas, machistas, sexistas, transfóbicas, enfim. E a nossa população é muito caracterizada por esse tipo de coisa. Não é à toa, por exemplo, que a área da educação é a área-alvo, porque você não pode pensar, você tem que obedecer. Porque me lembrando, por exemplo, da Hannah Arendt, falando da origem do totalitarismo e do julgamento em Auschwitz, do Eichmann em Auschwitz, em Jerusalém, mais Auschwitz. Quer dizer, esse medíocre que obedece ordens, ou esse medíocre que não pensa. Eu acho que é disso que se trata também, nessa eleição, Amanda. Eu tenho muita convicção do lugar da mídia, em geral, do discurso midiático, que foi o aparelhamento midiático e a produção midiática, nesse sentido, e das redes sociais. Eu jamais imaginaria, juro, na minha ingenuidade cibernética, o que significa essa robotização e essa multiplicação em massa das fake news etc. Acho que tem algumas novidades aí no pedaço mesmo. Isso tudo contribuiu para o que eu chamo do despudor do brasileiro médio em manifestar escancaradamente todas as suas dificuldades e preconceitos. Eu sou uma mulher cis, branca, privilegiada, que saí do elevador de um shopping outro dia com a minha filha e com a minha neta. Eu estava empurrando o carrinho da minha neta. Um sujeito avança para cima de mim, não espera eu sair com o carrinho. E eu disse a ele assim, sim, mas o senhor não pode nem esperar eu sair com o carrinho da criança? Eu saio com a minha filha e a Alice, ele grita de lá, vai à merda! Eu disse, caraca, é isso que nós viramos. É isso que nós viramos. O que eu digo é assim, não é que a transfobia não existisse. Essa violência hoje é disseminada em todo o tecido social. E eu fico me perguntando o que fazer para resistir a isso. Eu fui, em fevereiro, a Marajó, de Belém. A Marajó são três horas de balsa. Aí você aporta, não sei se alguém já foi aqui, no Porto, que é a capital de Marajó, é uma ilha gigantesca. Esse Brasil é todo gigantesco, eu estou cada vez mais abismada, admirada com a escala, como dizem os arquitetos e engenheiros. Do Porto até a casa onde nós ficamos, que é no povoadinho, do lado, foram 15 igrejas. Eu fui contando. Aí é Jesus sei lá das quantas, não sei o quê, você manda não sei o quê, não sei o quê. É uma coisa absurda aquilo, fora as católicas. Todo dia. Todo dia. Ou eles alternam entre eles, entre elas, as igrejas. Como fazer frente a essa produção midiática, a esse discurso religioso, a essa cordialidade fantasmática do brasileiro, que já foi para as cucuias há muito tempo, aquilo que eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, Constituição, ela já foi para o lixo faz tempo, e não foi só pelo brasileiro medíocre que ela foi para o lixo, ela foi por meio das nossas instituições chamadas democráticas, pelo Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento civilizatório no Brasil muito, muito agudo, do exacerbamento dessas forças todas, que combinam um conservadorismo com o fundamentalismo religioso, com o liberalismo selvagem, você está tudo aí conjugado. Eu acho que a Keila tem toda razão na sua abordagem cotidiana do pequeno, que não é incompatível com uma luta maior também. Sexta-feira, todos na rua, Mariela vive, me representam, Lula livre e por aí vai, em defesa da educação pública e gratuita. E é isso. Poder conjugar vários níveis de luta, várias redes e não desistir do cotidiano. E é seguir em frente. A gente vai desistir? Eu acho que não. Eu morro de preguiça. Eu tenho horas, estou cansada, estou com mais de 60, você está com 54, eu tenho 62, faço agora, em setembro. Mas não dá para desistir da luta. Até em nome da minha neta, em nome de tudo que virar. Eu não quero deixar essa herança desse jeito. Não sei se eu vou ver ainda viva a mudança disso tudo. Isso tem me desesperado, tem horas, porque o estrago é muito grande, gente. É muito grande o estrago. Então, não sei. Resistimos. A que será que se destina? Gente, a gente teria um tempinho para mais uma, duas perguntas. A outra coisa que eu queria dizer, a esquerda nunca vai escapar disso, viu? E se a gente olhar a história dos partidos comunistas, é de chorar. Porque são extremamente conservadores. E defendem a família burguesa. Monogâmica conjugal, hétero, cis, partidos comunistas. Então, assim, é... Não me espanta nada disso. Os intelectuais de esquerda, em um número muito expressivo, são homens desses que você acabou de denunciar do Pasquim, por exemplo. Que chamavam a Leila de Miss. Era o Lugatê. Eles adoravam os peitos da Leila de Miss. Gente, eu estou olhando umas rostos cansados, assim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Acho que não. Então, eu vou voltar à mesa para vocês fazerem algum fechamento, um tchau para as pessoas. Eu quero agradecer e dizer, novamente, reiterar, acho que a necessidade de estarmos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém, como diz o Henrique, e por aí vai. Eu sei que tem alguns chavões de luta aí, mas que a gente deixe, ou pelo menos potencialize algumas desses modos para que não sejam meramente clichês, mas que nos ajudem a seguir em frente. Muito obrigada a vocês. Também queria agradecer. É sempre um prazer estar com essas pessoas aqui ótimas. E é isso. Acho que temos mais um dia de trabalho para pensarmos coisas e sairmos instigadas daqui. Muitas dessas questões até que eu trouxe são coisas que eu fui reunindo de discussões em vários momentos, coisas que a gente debate, discute, ouve, uma provocação, uma coisa ali que alguém fala. Então, também, eu acho que tem sido para mim um momento mais integrado até, apesar da loucura toda, de trabalho e disso, dessa presença nas redes sociais, porque a coisa está muito assim... Você não está mais ali nas redes dando um tempo e depois voltando para pensar. As coisas estão acontecendo em tempo real, é ali que a gente está conectada, é ali que a gente está pensando. E também chegam pensamentos que não vão vir através dos cielos da vida, dos livros publicados. Então, é onde também eu acho que tem muita potência. Tem muita bizarrice, mas tem muita potência. Então, é isso. Obrigada. Bom, eu queria fazer dois momentos. Eu queria fechar agradecendo. Eu queria ficar muito amanhã, mas eu tenho que ir para o Rio, porque um outro evento me chama lá no Rio, Encontro Nacional de Negros e Negras Trans, e me convidaram, aí já pedi para ir direto para lá. Acho importante. Eu vou viver, sim. Eu acredito piamente que a gente vai derrubar isso que está aí, e a gente vai conseguir ainda comemorar muito e tomar muita cerveja depois disso. Mas, para encerrar, de fato, o dia de hoje, eu tenho aqui um poema de uma mulher cisgênero, Lívia Horácio, mãe, avó, bela e do lar, que recatada depois desse poema, eu disse, não é recatada mais, não. Podia até ser, mas depois desse poema, não. Chama Puta Sim, e daí? Aí eu queria fazer para vocês. Ela escreveu assim, ela escreveu em homenagem a Gabriela Leite. Gabriela Leite foi uma defensora das putas, era amiga dela, ela escreveu assim, Puta? Puta sim, e daí? Não nego. O que outras fizeram por necessidade, eu fiz por opção. Dignidade sempre tive, mesmo considerada indigna de direito e respeito. Seu avô, seu pai, seu filho, seu neto, seu irmão, sobrinho, noivo, marido, e até seu amante, todos foram meus, e me dei a todos eles, por amor, prazer, dinheiro. Não me deram uma posição respeitável, mas aos meus filhos designei, e aos seus filhos também, mesmo que não sejas como eu. Será que não és como eu, ou será que finges não ser? Afinal, eu recebo uma porcentagem do que teu marido leva para casa, para o teu sustento. Enfim, pouco importa, já que por minha causa, ou de outras como eu, aos teus e aos meus designei. Sim, designei. Não me deram uma posição respeitável, mas aos meus filhos designei, e aos seus filhos também, mesmo que não sejas como eu. Será que não és como eu, ou será que finges não ser? Enfim, pouco importa, já que por minha causa, ou de outras como eu, aos teus e aos meus designei. Sim, designei. Filhos da puta, filhos teus, da puta doméstica que eres, da puta trabalhadora formal, mas puta como eu não comeu não, afinal, eu tive os teus, mas você não teve todos os meus, ou todos os que eu tive. Enfim, talvez pelo meu nome, um dia, as putas e os filhos teus, e das putas, tenham direitos, direitos que não tive, mas lutei até o meu último suspiro para ter e dar aos outros. Puta sim, senhor, sim, senhor, sim, senhora, Gabriela Leite, pessoa, projeto de lei, talvez leia um dia, continue, tenho uma dívida a cobrar por aí, alguém que não me pagou, talvez, afinal, fui puta porque quis, por dinheiro, amor, prazer e meu deleite, sou hoje, fui ontem, sempre serei, a porra da filha, mãe, avó e puta, Gabriela Leite, Lívia Horácio. Obrigada. gente, muito obrigada a todas, e obrigada pela linda finalização, Keila. eu queria convidar também todo mundo para a gente continuar esses debates, amanhã a gente tem um dia aí longo de debates, super instigantes, inspiradores também, e a gente começa amanhã às nove horas com a mesa transexualidade, despatologização e direitos. Muito obrigada também a quem ficou até agora, até amanhã, espero encontrá-los. E aí